Estamos aqui no Vale do Amor, o verdadeiro santuário a céu aberto. Estamos aqui para falar de arte. Sim, falar de arte. E o tema da aula de hoje é a arte e a fé. Vamos nessa comigo? O Vale do Amor é um lugar que inspira a paz. Ele apresenta o encontro de diferentes religiões e busca ser um espaço de convivência tanto da unidade quanto da diversidade de crenças. Nós sabemos que desde a antiguidade os homens já reverenciavam o sol ou temiam os raios e os trovões. Eles criavam sempre uma ligação com o sagrado. E as artes visuais já têm essa conexão que se alia aos fatores emocionais, formando uma grande ligação com a crença. Então, muitas religiões veem esse poder da imagem como uma aliada para a fé. Isso ao longo dos séculos. A palavra religião tem sua origem no latim. Significa religare. E religare é religar. Esse termo traz uma religação entre tanto o mundo temporal com o mundo sagrado. Como uma força poética, na verdade. Neste vídeo, nós iremos adentrar nas crenças através da arte por todo o mundo. E veremos a importância do respeito a todas as religiões. Então, a experiência artística, ela traz sensações e emoções relacionadas à vivência religiosa em diversas culturas. E isso que nós iremos ver aqui. A arte egípcia, através da construção de pirâmides, esculturas, sarcófagos e murais, estavam extremamente ligadas às crenças. Eles acreditavam que tinham que conservar o seu corpo para a eternidade. Podemos também observar, através das répticas de obras gregas, que eles se inspiravam na reverência e no temor às divindades. O budismo traz a filosofia a acordar, observar e tornar-se consciente. A maior estátua de Buda, que significa iluminado, está situada na China. Ela foi feita pelo monge Haitong. E ela estava diretamente ligada à proteção dos barcos que costumavam naufragar. Eles acreditavam que Buda iria proteger. A música, a pintura, a arquitetura, a escultura, o teatro, o romance, traziam um apelo emocional e imaginativo na arte medieval, a favor da igreja católica. A igreja detinha as produções culturais e até científicas, fazendo com que a arte tivesse o teor religioso. Na Renascença, Michelangelo pintou sozinho o teto da Capela Cistina. Vocês sabiam que ele, quando pintou a capela, desenhou a criação de Adão tocando o dedo de Deus? Mas aí ele teve que modificar, porque os responsáveis pela fiscalização, na época, acharam que seria melhor com o dedo quase tocando, para dar uma impressão de livre-arbítrio. Uma maior chamada emocional ocorreu com o surgimento do barroco, tendo-se espalhado por outros países católicos da Europa e também para a América. O barroco buscava intensidade ou apelo emocional, a perfeição aliada ao movimento, com muita expressividade. Por ter perdido muitos fiéis com o protestantismo, a igreja passou a investir no poder da arte, para atrair mais fiéis e não sofrer outras perdas. Aleijadinho foi o grande artista, representante do barroco aqui no Brasil. As máscaras africanas são fortes elementos de conexão entre os seres humanos e o mundo espiritual. A arte africana expressa muita sensibilidade, se preocupando com valores étnicos, morais e religiosos. Suas tradições agregam o entendimento da espiritualidade e da ancestralidade. Infelizmente, devido à intolerância religiosa, tanto por parte dos muçulmanos quanto dos cristãos, grande parte desse acervo cultural da África foi destruído. Aqui no Brasil, as religiões de matrizes africanas se perpetuaram e deram origem a uma variedade de práticas e crenças. Mas os afrodescendentes lutaram para transcender sua cultura por aqui. Não foi tão fácil assim. É possível distinguir as diferentes religiões, as diferentes nações também, pela maneira de tocar os atabacos, pela música, pelo idioma, dos cânticos, pelas vestes, algumas vezes pelos nomes também das divindades. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta que se baseia na crença de um só Deus. Bruce David atualmente expõe sua obra para promover a compreensão e a consciência judaicas. Ele sente que a melhor maneira de usar a arte é compartilhar os aspectos bons e importantes de sua herança cultural. A religião muçulmana é o Islã. Muçulmanos são os seguidores dessa religião. A arte sagrada evitou a representação figurativa, concentrando-se somente no geométrico e abstrato, mais simbólico do que transcendental. A arte do mosaico foi herdada da arte bizantina e da pérsia antiga, como decoração de mesquitas e palácios, junto também com a cerâmica. No hinduísmo, o principal tema da arte religiosa é o universo. Eles empregam a arte do simbolismo com efeito surpreendente, como a cruz é para os cristãos, om é para os hindus. Ele representa a divindade, o absoluto, a fonte de toda a existência. A estética é pautada em três pilares, os sentidos, as emoções e os espíritos. Eles acreditam em diferentes divindades e creem que elas fazem parte do cotidiano. Na arte indígena, as máscaras, arte plumária, pintura corporal, a fusão da dança e da música eram a forma de celebração e culto de suas próprias crenças, na ligação com os ancestrais, na magia e na cura. Nos tempos de hoje, a tecnologia nos trouxe às mídias contemporâneas. E muitos clássicos, através do cinema, retratam histórias religiosas. Na música, muitos artistas revelam suas crenças. Nós não podemos, não temos como ignorar o tema intolerância religiosa. A falta de respeito relacionada à escolha religiosa atinge muitas pessoas no mundo inteiro. Temos que acabar com esse preconceito para que a nossa sociedade, que consideramos democrática, seja realmente justa e igualitária. A verdadeira liberdade de crença e até mesmo o respeito pelo ateu, aquela pessoa que não tem crença, é o que nós precisamos para vivermos em paz. E Gilberto Gil já nos dizia andar com fé é o voo que a fé não costuma falhar. E a arte traz para a gente essa mensagem a todo instante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, na descrição, nós temos sugestões de atividades para turmas de sexto ou nono ano. e não podemos esquecer que o amor é a resposta. Até a próxima. Tchau!